Salve, rapaziada, tudo bom com vocês? Antes de mais nada, vamos aos recadinhos. Bom, cliquem aqui, se inscrevam nesse canal da família Trapo, ok? Eles mostram o seu cotidiano no Panamá. Eu nunca vi um canal mostrando coisas do seu dia a dia no Panamá. Eu acho que é o primeiro canal que a gente vê. Eu acho. Vão lá, se inscrevam, dê críticas positivas, consultivas pra eles, do que eles devem mudar. Ele fala um pouquinho sobre os empregos no Panamá. Ele mostra coisas lá. E ele tem os outros canais dele dentro do canal dele também. E aí vocês podem estar pedindo pra ele. Vão lá, se inscrevem com todo carinho, galera. Sério, se inscrevam lá que a família é show de bola. É ele, a esposa e seus filhos, tá bom? Eu gosto muito do canal deles. Não se esqueçam de deixar aquele like. Favorita, comenta, se inscreve no canal. E compartilhe, hein? Tá ligado, moleque? Se não, meto pipoca. Ah, meto memo. E fiquem com o vídeo. Salame. Mulheres. O quê? E suas demoras. Estamos aqui, armoçandinho, vamos comer duas bistequinhas. Não, duas coisinhas de frango. E salão. Errei. De porco. Não, não, é frango. Parece frango. Ó. E com saladinha. E estamos assistindo a nossa inspiração, o João, do Meu Mundo, Minha Vida. É nóis. Né? Uhum. Mais um videozinho que tem que sair hoje. A gente vai assistir comendo. Já percebeu que quando nós gravamos aqui na mesa, eu não falo nada. Eu só falo, uhum, uhum. Porque minha boca sempre está cheia. Quando eu estou na mesa. E hoje talvez a gente vai numa festinha que vai ter, tendo um parque aqui perto de casa. Uhum. E vamos ver se dá pra gravar lá. Porque então eu não sei se vai estar claro, se vai estar escuro. Mas vamos tentar. Outra coisa. Não sabendo se a gente vai conseguir gravar o desafio de casal e a tag. Nós vamos fazer o máximo. Por quê? Porque a gente está sem ideia. E a outra parte que ela vai fazer a ressonância magnética. O negócio da imagem lá do pé dela. A imagem de ressonância mais múltipla. É, e essa palavra aí. E vai ser amanhã. Vai ser 11 horas da manhã. A gente vai tentar quando voltar da festa gravar o desafio. Não sei se a gente vai conseguir. Porque eu tenho que enviar isso hoje ainda pro Eliseu. Ou amanhã no máximo. E também amanhã depois da live. Já tentar gravar uma tele também. Já pra enviar pra ele. E mandar a imagem pro meu parceiro de arte. Pra fazer também a thumb, velho. Vamos ver se a gente consegue, tá? Se a gente não conseguir. Já tá aqui nossas desculpas, né? Sim. É muita coisa. Não, o problema é a ideia. Ideia e tem muita coisa na semana pra fazer. Então, foi muita correria esses dias por causa dos médicos. E agora eu tenho mais um negócio de médico amanhã, então. E a gente descobriu isso hoje. Porque ela ligou avisando que tem data pra amanhã. Então a gente não pode perder essa data. Eu tinha que ligar de volta pra a luz. Tá bom? Então ela vai ligar aqui. Daqui a pouco a gente já tá provavelmente direto da festa. Ou não. Vai saber, né? Vai saber, né? Então, não esquece, esse é um concerto gratuita Brought pra você By your Nashville Metro Parks Music Department. Então, nós estamos felizes aqui. Nós estamos felizes aqui. Nós estamos aqui por junio. Por junio. E então nós vamos fazer Tales of Twilight Down em Cumberland Park. Nós usamos fazer isso aqui, Mas agora nós vamos lá em Cumberland Park. Come check that out. É uma ótima event. É um lindo parque. É um lindo parque. Só pra falar rapidinho pra vocês. Só tem música. Não tem comida. Eu tô vica com fome. Já, já. Eu quero uma sobremesa. Será que a sogra vai recuperar alguma coisa? Não. Nós mudamos de lugar porque é muito ruim. Tem muito bicho lá. Vamos ver. Dá não. Tem muito gostei. Help me, Jesus, I'm on my knees But what? Don't take my wish Don't take my wish Go to the alehouse, play for $20 All round for $20 I don't know if you can see us But this house here, you can't see Let's go ahead There's a house here, baby, that's what? It's the first house in the city of Belgrade Antigamente Belgrade, it was a city separate from Mexico You can see here, it's very old, what was the first house? Antigamente, this part of Nashville was called Belgrade It was a city separate, it was completely different This was the first house here in Belgrade And it was built by the man who started this village That grew up and became a city that now is part of Nashville It was built in 1797 Look, this house here at the back, not to see it right, but we saw it a lot later We just saw it later, it was open It's very cool, it's extremely old It's very cool, it's very cool, it's very cool It's still with the original wood and the old wood, I think it's very interesting I think this is very interesting Most of you were talking about the details of the story of the house and the house So, for me, it's so interesting Like, a man who fought against England to start our country, the United States But, he received the land and the house and found a house in that land And, just because he fought in the war, I think it's very interesting Baby, a little detail There was no internet, there was nothing And look at what he looked at here This beautiful landscape And, at the time, it was... Look at the hostel, how it is, guys You see? You see? And here is where there's a show There's a whole show There's a lot of people Imagine, guys Just this house and another very far, I don't know It's incredible, right? It's very cool For me, it's very interesting to find out For a soldier who fought against this wonderful country That gave me so much opportunity And now I saw a piece of that story Well, we don't know where we are now If we go to some place Or go to the house And go to the house And grab the challenge That's why we haven't recorded yet Yeah? Yeah If not, we're screwed Well, guys Hello, guys Good morning We're starting another day for you Yesterday we got recorded The challenge I hope that we have time for our friend Eliseo To edit Because it was done At the time Well, how Bronze How far? How far? Uh, I know Besides, it's not medica Because... Everything is花 Medica Or medical? Medical Ok Because they're going to make a picture ofimm size magnפר As far as I can see, they're going to confirm when I feel him That they're going to be right Did they see the shoulder suddenly? Something that,nic Don't,noиться Cause . as pessoas que estão reclamando que você fala muito baixinho é que na cultura deles falar alto é meio... tipo quando eu fui no Brasil e visitei Portugal eu entrei em choque porque todos vocês falam muito mais alto todo mundo literalmente... os portugueses também falam bem alto o resto do mundo... desculpa o resto do mundo literalmente o resto do mundo fala mais alto que os americanos e eu também fico muito assustada com isso exato, bom... mas eu estava falando que eu tenho que ir no médico para fazer uma imagem de ressonância magnética para confirmar se o que perdi o pé ou simplesmente encher o pé de um jeito muito, muito mal exato, eu acho que... eu acho que está um pouquinho trincada porque está bem dura a parte lateral do pé dela ou deslocou o osso, vai saber isso pode ser também deslocou... não sei... vamos ver enfim... não sei mais o que a gente vai fazer hoje mas sei que vai rolar a live e... vamos gravar também a tag hoje talvez e é isso o que é isso aí? café um é meu é que eu estou segurando a câmera ah... falei para as pessoas como foi lá frio a sala onde tem uma máquina e... onde eu entrei na máquina para fazer... não pude ficar com ela como vocês viram aí no instagram eu postei lá postei que eu... estava sozinha, solitária... olhando para uma porta coitada e aí como é que foi a experiência? frio... eu dormi... e tu é bem ansiosa né? então... sim... eu fiquei ansiosa porque a máquina faz muito barulho eu vi... eu vi lá de fora imagina lá dentro e... sim... muito barulho dentro lá dentro... eu fiquei com um pouquinho de metal algumas vezes eu estou meio susto sabe? porque... eu e ela acho que a gente tem muito medo dessa máquina porque eu tenho... não sei... eu não gosto de ficar em um lugar muito fechado eu tenho clochifobia eu não tenho... não sei... antigamente... eu tive... eu tive... clochifobia muito pior forte... muito forte mas... graças a Deus são minhas pernas que estavam presas meu cu... eu... pode... eu... mexer... essa parte do meu corpo um pouco mas... complicado gente... mas essas máquinas são meio... meio tensas hum... vamos ver a gente vai parar não sei a gente vai... só sei que daqui a pouco a gente vai na Dollar Tree comprar um bagulhinho pra fazer uma tag e... depois voltar pra casa e fazer a live pois é... eu estou muito animada... eu adoro fazer live e... eu adoro... fazer o negócio do Skype é... o Skype vai dar uma pausa porque é bem complicada a gente fazer o Skype a gente vai provavelmente fazer mais live nesse periscopo até que a gente consiga comprar um computadorzinho né? hum... mas eu adoro fazer live no Skype... eu gosto... vai ser muito legal quando a gente tiver um computador e poder fazer uma live quando a gente tiver um PC e der pra fazer uma live vai ser legal quem quiser ajudar já sabe eu não vou ficar falando onde que tem que ajudar porque senão vai tornar chato e vocês vão achar que a gente tá perdendo um... ah ele já é chato né? é... é pedindo dinheiro? é pedindo dinheiro... mas eu não gosto de ficar pedindo então... vocês sabem onde tá o link... o link tá aí na descrição... quem quiser ajudar ajuda dá um real estamos aqui agora na Dollar Tree como sempre a gente vem aqui e como sempre nós achamos algo... coisas bizarras sim... os Estados Unidos é um país muito legal com pessoas normalmente inteligentes mas às vezes... as pessoas aqui não são inteligentes elas criam coisas estranhas eu não sei se isso tem no Brasil mas eu nunca vi ok são biquínis de coco e concha de praia e... você coloca tipo... tem dois aqui um pacote né? você coloca aqui e aqui e isso tem um... uma cordinha tem... tem uma corda aqui bem pequena bem pequena e você usa pra cigarro um dólar um dólar pode... pode usar de conta e se você é homem você pode cortar no meio e por um só isso ai meu Deus tem um dólar outra coisa que tem aqui bem barata não são chinelos de marca né baby sim são confortáveis são legais né? chinelos ó tem vários tamanhos ó sim um dólar tá vendo? tudo um dólar gente essa parte aqui tudo de um chinelo ó roxo tem mais frango por um dólar gente roxo roxo gente olha isso que legal e aí galera agradecer a todo mundo que participou aí da live quem não participou espera aí pra próxima muito divertido muito legal muito divertido de verdade tô bem encantada agora de tanto falar e ainda temos que fazer um vídeo aqui da tag que vamos fazer daqui a alguns minutos que ela tem que fazer as coisas que ela tem que fazer pro vídeo eu já fiz a minha parte e eu tô aqui na maquiagem enfim e sério de verdade muito muito obrigado continuem ajudando a gente sem vocês a gente não tinha chegado hoje onde a gente chegou tá bom? a gente volta amanhã 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 O que ela esta cozinhando? O que você está cozinhando? Steak. Ok, ela esta fazendo bife. Bife. A de batata. O que tipo de batata? Ok, batata, purê de batata. E salad. É ok? Não. 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 Não queimou a cozinha ainda. Daqui a pouco pode ser que sim. Não queimou a cozinha. Talvez depois. Não. Não queimou a cozinha. Ela está cozinhando aqui. Isso aqui é a carne. Tem mais aqui. Batatinha. Saladinha. E saladinha. Não. Não, não. É isso. Hoje é ficar em casa. Staying home. Because it's very hot. And don't have much money. Porque tá muito calor. Também a AB tá com problema do pé. E a gente não tem dinheiro pra tá saindo. Budget. Budget. I don't know how to do. I'll explain later. I don't understand this word. But people explain for me. Yeah, I'll explain later. E a gente já... Tô esperando a AB que ela tá se trocando. Daqui a pouco a gente vai comer e eu mostro pra vocês. Tá bom? Os quartos aqui não tem luz no teto. Não tem. Eu acho isso muito errado. Mas ali na sala tem. Na cozinha tem. Mas os quartos não tem luz no teto. Mas você pode desligar aqui na corrente. É lá. Ela tá no chão, ó. Tá no chão. Ela tava atrás da porta porque atrás da porta tem um vidrinho. Um espelho. É, um espelho e ela tá fazendo lá. Tá terminando já. Agora não. Não. O que que agora não? Agora sim. Terminei. No morrendo de forma de mastigar no chiclete pra ter o gosto de água na minha boca. Aqui. É o quarto da sogra. Não vou mostrar porque ela não gosta. Muitas pessoas pediram pra mostrar os lugares. Aqui. Oh! Quase que eu derrubo. E aqui é o banheiro, ó. Banheiro, ó. Gente, os banheiros aqui desse condomínio é muito pequeno, ó. Muito pequeno. E aí tem as exaustão pra você ligar o cheiro, né. Tem a piazinha, suave. Tá bom? E talvez agora minha sogra tá queimando a comida, não sei. Será? Mostra essa bagunça que tá aí também, ó. Que você deixou, ó. Ó a bagunça que ela deixa aqui, gente. Eu? Ó, tá vendo? Eu? Eu acho que é. Mentiroso. Teve um comentário falando pra você fazer um canal de... Ah, sobre meu blog, eu vi o comentário. Mas, gente, não vai rolar. Não, e... Não porque ela não quer, ok? Eu já não consigo ajudar muito com o meu trabalho... Nesse canal, né? Nesse canal, por causa da minha saúde. Eu simplesmente não consigo. Muitas pessoas pedem também pra você fazer um canal de inglês, gente. E nem quatro vai rolar porque... O ponto do canal não é esse, tá? Sim, e também minha saúde não conseguiu fazer... Fazer mais quadros, é. Sim, mas já é... Se a gente tiver que fazer esse quadro, vai ter que parar um quadro. E a gente não tá a fim de parar outro quadro. Sim, e já é muito pra mim. Bom, vamos comer daqui a pouco, gorda? Vamos! 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 Sumuiada! Pudê! O que é isso? Não gosto! Não gosto! Não gosto! Não gosto! Ah, nós aí, de novo! Eu não sabia que era... Comendo... Tá bom, hein? Você pode me sentir o garlinho dentro. É bom? É bom! O garlinho! Está muito bom! Está muito bom! Está louco! A comida... A comida... A comida... A comida... A comida... Está... Está... Muito... Muito... Boa! Boa! Meu... Meu... Pum... Não, eu não estou dizendo isso. Ele tem aquele olhar na sua cara... Não! Vem lá, mana! É uma palavra normal! Ok! Meu... Peido... Peido... É... É... Cheiroso! Não, eu não estou dizendo isso. Cheiroso! O... O que você disse? Cheiroso! Me diga que o food smells bom! Come on! Cheir... Dor... Cheiroso? Ok! She's say... My fart is very... Uau! Very smelly! I'm gonna kick her! Hahahaha 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 Acabamos de assistir o filme O Jogo da Imitação, né amor? Hahahaha Que Filme Hahahaha Obrigado, qual o nome do cara que eu esqueci? Oh, Alan Turing Alan Turing Obrigado, cara Sei que você não tá mais em terra Mas se não fosse ele, eu não tava aqui com a Abby hoje Exato Porque ele criou o computador e tecnologia Ele fez muita coisa Não, não foi ele que criou, foi ele que criou? Ou foi ele que começou a iniciativa? Já existiu computadores E não foi ele que criou computadores como eles são hoje Mas foi ele que fez muita coisa para tipo Foi ele que melhorou computadores Em vez de ser algo muito simples Em vez de ser algo muito simples onde você pode digitar e só e mais rara Ele melhorou computadores muito Ele Ele tinha a capacidade De entender que computadores Mas podem ser Podem funcionar como se fosse uma mente Exato E graças a ele Nós temos liberdade Nós não somos todos de Alemanha Não, não Alemanha é um país hoje muito melhor Sim, sim Mas naquela época, pelo amor de Deus, velho Sim O cara por ser gay Ao ponto de fazer o cara tomar uma parada Que eu não vou falar o nome Se vocês quiserem assistir vocês assistem o filme Que eu não sou spoiler-man Mas coisas tristes aconteceram com ele Aconteceram com ele E com muitas pessoas Sim, mas simplesmente porque ele era gay E todo mundo tipo Ah, não me importa o que ele basicamente salvou o mundo Não, ele é gay então Temos que fazer merda para ele Mas sério Chega de preconceito na boca Nós somos cristãs Como disse no post que a gente fez na página Mas assim, a gente respeita A gente fala para as pessoas o que a gente acha Se ela quiser seguir, ela segue Se ela não quiser, ela não segue Mas a gente respeita Olha, se ela quer seguir essa vida, siga Mas a amizade continua, sabe? Agora, chegar ao ponto de fazer o que fizeram com ele Na boa Não é um papel de ser humano Deve ter pessoas aqui no canal que não vão concordar Mas eu não acho nada legal você fazer o que fez com o cara, velho Tipo, ele tem a opção dele Se ele quer seguir assim, siga Mas a amizade continua Se eu crer em Deus, ok Se o cara é ateu, não vou deixar de falar com ele por causa disso Só vamos respeitar um ao outro e ponto final, sabe? Tipo, ó Tipo, é muito simples Nós somos Somos todos humanos Somos pessoas Temos almas Temos sentimentos E só porque alguém me defende não quer dizer que basicamente ela não é igual A pessoa no fundo do coração, todo mundo é basicamente igual Temos sentimentos Exato E todo mundo merece respeito Exatamente Bom, gente Bom, gente Se vocês querem ver nossos quadros de desafio Clica aqui nessa cara Aqui, ó Nessa cara de bolacha Não Não, não pode clicar Cliquem lá e assistam que tá tendo os quadros lá E quem quiser, clique na minha cara pra assistir os quadros de tag, tá bom? Não pode Não pode Cliquem aí, tá bom? Não pode Agora fica aí com o recadinho final do vídeo Tá um pouco curto Ou não, não sei Vamos ver aí no final Mas eu acredito que sim E eu vou comer agora? Como sempre Uma gorda gigante Vou comer Cambada de elefante Tô cantando Mundo Quero comer, né? Orquinha Bom, galera Vai ficando mais um resumo por aí aqui Eu não sei ainda porque eu não editei e vou editar nesse momento Só uns avisinhos muito rápido, né amor? Sobre os nossos quadros Nós conversamos com o nosso editor Ele tá com os problemas porque ele ainda estuda E ele tem outros trancos pra fazer Então os quadros de desafio do casal e tag Vão ser todas as quintas Uma semana um quadro Uma semana outro quadro Ok? E agora salves e abraços para Pablo Viana Avila Marcelo Monteiro Marlon de São Joaquim da Barra Dari Jr. Leandro Lauer de São Paulo Tassio de Itumbiara, Goiás Tiago Lopes de Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul Estefany de Moji das Cruzes, São Paulo Mateus Miranda, São Paulo, Pirituba Alenere de Sousa Alemão, Junjaí, São Paulo Guilherme Gonçalves de Santa Catarina Paloma de Minas Gerais, Belo Horizonte Blendon Pacheco Adriana Cavalcante, João Pessoa Paraíba Jévia de Manaus, Amazonas Pablo Abrão Marcos Aramis Fernandes de Foz do Iguaçu Júnior Huaco Douglas Oliveira E por último, Luiz Felipe de Capitinga, Minas Gerais Então é isso Vai ficando mais um episódio por... Aqui E fui! Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma